Carlos Silva, conhecido como Aranha e Elemento da Claque Super Dragões, e Gustavo Oliveira, empresário, os dois principais arcoídos no processo jogo duplo, relacionado com a viciação de resultados no futebol, foram postos em liberdade nesta quinta-feira pelo Tribunal. Declarações à agência Lusa, Nelson Sousa, advogado dos dois arcoídos, que estavam sujeitos à medida de coação de prisão domiciliária, com pulseira eletrónica, explicou que na sessão desta quinta-feira do julgamento. O coletivo de juízes determinou a libertação dos seus constituintes, na sequência de um requerimento interposto por si, ficando ambos com a medida de coação de termo de identidade e residência. Diego Tavares, ex-jogador da Oriental de Lisboa, é agora a única arcoída em prisão domiciliária, pois o requerimento para a sua libertação foi entregue mais tarde e ainda não foi analisado. O julgamento dos 27 arcoídos do processo denominado jogo duplo, relacionado com a viciação de resultados na 2 Liga de Futebol, arrancou a 22 de fevereiro no Tribunal Central Criminal de Lisboa. Entre os arcoídos no processo estão jogadores do Oriental, Oliveirense, Penafiel e Académico de Viseu, assim como dirigentes desportivos, empresários, um elemento de uma claque, bem como outras pessoas com ligações ao negócio das apostas desportivas. Em causa, estão crimes de associação criminosa em competição desportiva, corrupção ativa e passiva em competição desportiva e apostas desportivas à cota de base territorial fraudulentas. Segundo o despacho de acusação do Ministério Público, MP, entre agosto de 2015 e 14 de maio de 2016, os arcoídos constituíram um grupo dirigido à manipulação de resultados de jogos das IE2 Ligas de Futebol, Match Fixing, para efeito de apostas desportivas internacionais, através de um esquema de apostas fraudulentas de caráter transnacional, envolvendo empresários asiáticos, nomeadamente da Malásia. Subscreva gratuitamente as newsleteiras e receba o melhor da atualidade e os trabalhos mais profundos do público. Subscrever para tanto, aliciaram os jogadores de futebol em Portugal para que estes interferissem nos resultados das competições desportivas em prejuízo das equipas que representavam, da integridade das competições, defraudando sócios e investidores dos clubes, espectadores e patrocinadores, sustenta a acusação. O MP sublinha que os arcoídos terão recebido quantias não inferiores a 5 mil euros e lucrado com apostas cujos resultados se haviam adiante mão. O MP requeriu ainda a aplicação aos arcoídos jogadores. De futebol as penas acessórias de suspensão de participação nas IE2 Ligas, Campeonato de Portugal, Taças da Liga e de Portugal, por períodos de 6 meses a 5 anos. Para os treinadores é pedida uma pena acessória de proibição do exercício do cargo por período não inferior a 5 anos e 2 anos, pena semelhante à proposta para os dirigentes desportivos indiciados, proibição por período não inferior a 3 anos. Para a SAD, Sociedade Anónima Desportiva, do Leixões, A única indiciada no processo, é proposta a proibição de participação nas IE2 Ligas Nacionais de Futebol e de Privação do Direito a Subsídios, subvenções ou incentivos outorgados pelo Estado, autarquias locais e demais pessoas coletivas públicas por um período não inferior a 3 anos. Para a SAD, Sociedade Anónima Desportiva, do Leixões,